Eu estava chegando no campo, e aí estava desestilhando o cavalo, e aí o rapaz me ligou lá da coisa que eu tinha acertado e tal, e aí estou aí mais ou menos, com a sensação quase desmaiei. Vou comprar uma casa e o resto vou comprar vaca. Eu sou a Daniela, aqui da loja Assistem Informática, localizado aqui na rua Moreira César, 1329. Estou aqui com o seu José Carlos, ganhador da Hilux. Faça que nem ele, compre e acredite, aqui já é o segundo prêmio. Nas batas, está todo mundo contente. Ilegal de São Pedro e Tom!